Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Paz de Deus a todos! Iniciando mais um vídeo aqui pra este canal. E sim, gente, como vocês viram aí no título do vídeo, eu venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês do testemunho da minha casa. Lembrando que já tem vídeo aqui do testemunho, só que agora, gente, é o testemunho completo da minha casa, tá? E eu espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. E vem comigo! Bom, meus amores, e pra quem não me conhece, meu nome é Vivian Rodrigues. Eu gravo vídeos de vlog, rotinas, palavras, testemunho, tem de tudo por aqui, tá, gente? Então, é isso, bora lá! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma super novidade, né, que aconteceu aqui por esses dias. Na verdade, a semana passada, né, tivemos aí a entrega da nossa escritura da nossa casa, gente. E isso foi assim, pra mim e pro meu esposo, foi voltar no tempo e relembrar tudo que Deus fez e tudo que Deus faz nas nossas vidas, né? Eu não posso deixar de enaltecer o nome de Deus aqui, porque sem Ele, jamais eu teria chegado até onde eu cheguei. Em 1996, eu me casei com meu esposo e em 97 tivemos a nossa primeira filha, aonde eu já tenho testemunho aqui que eu morava num barraquinho da tia dele, que fomos expulsos. E depois a gente foi morar num cômodo cedido por um amigo do meu esposo, né, que não tinha janela, não tinha porta, não tinha chão, não tinha contrapiso. Não tinha nada nessa casinha, nesse cômodo que a gente foi morar, nem água, nem luz e nem banheiro, gente, tá? Então, tudo que a gente ia fazer, a gente tinha que ir pra casa de alguém pra poder fazer, pra poder usar, né? E quando a minha filha nasceu, tudo isso aconteceu quando eu tava grávida. E quando a minha filha nasceu, nós já tínhamos construído ali a nossa primeira casinha, gente, num terreno invadido. E ali o meu esposo fez três cômodos, gente, colocou porta, janela, não colocou vidro nas janelas e nem piso no chão. No contrapiso mesmo, nós descemos pra nossa casinha e ficamos ali. Era uma casinha de três cômodos, tá? E ali passaram-se alguns anos, né, e quando a minha filha já tinha seis anos, o meu esposo trocou essa casa que a gente tinha em uma outra casa, que também era nessa área invadida, porém a casa que nós morávamos era em cima de outra casa, porém donos diferente, tá? Em cima ficou morando eu, embaixo outros donos e no quintal atrás também tinha outros donos, então era um terreno com muitos donos, gente. Mas enfim, bom, e se você estiver ouvindo um barulhinho é porque o único lugar que eu consegui vir gravar foi aqui no meu quarto pra vocês, tá? E ali, gente, nós ficamos uma boa parte da nossa vida, ali a gente conquistou muitas coisas, o Senhor abençoou muito as nossas vidas, mesmo passando muita dificuldade, fome, necessidades, o Senhor ali começou a abrir portas pra nós e eu comecei a trabalhar, a ajudar o meu esposo, meu esposo também resolveu ali, a partir desse momento, a trabalhar por conta, onde ele abriu a funilaria dele, né? Hoje tem exatamente, gente, oito anos que meu esposo abriu a funilaria dele, tá? Então faz oito anos que o Senhor, ele proveu nas nossas vidas uma mudança de vida pra nós, né? Depois que nós aceitamos Jesus, que nós viemos a ter um encontro verdadeiro com Cristo, o Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas, né? Não éramos casados, nos casamos, o Senhor abençoou o nosso casamento, né? E ali começaram a vir as promessas de Deus pras nossas vidas, que nós iríamos conquistar a nossa casa tão sonhada, casa própria, né? Em um outro lugar, em um outro momento da nossa vida e tudo que o Senhor, ele prometeu pra nós, o Senhor, ele veio e cumpriu nas nossas vidas, né? E em mais, deixa eu ver, em que ano? Em dois mil e dezoito, começaram-se as promessas que o Senhor iria nos abençoar com uma casa própria, né? E ali nós pegamos essas promessas, agarramos elas com força, né? E falamos se o Senhor tá nos prometendo, ele é fiel pra cumprir nas nossas vidas, né? E uma coisa que eu sempre falo aqui neste canal, é que se tem uma coisa que move o coração de Deus, é quando você coloca a sua fé em ação. Foi o que eu e meu esposo fizemos. Em um dia, depois de tantas promessas, eu falei pro meu esposo, amor, se o Senhor está dizendo que vai nos abençoar com uma casa, é porque o Senhor certamente irá prover pra nós. Então, ali nesse momento, nós entramos pra dentro do nosso quarto, nós dois, oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor uma direção, pra que Deus nos desse uma direção, porque de verdade eu não sabia nem por onde começar, lembrando que eu morava em cima de outra casa, então pra mim, no meu pensamento, não havia possibilidade nenhuma de eu vender aquela casa. Porém, quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel pra cumprir nas nossas vidas. E ali, no outro dia, eu falei pro meu esposo, eu vou anunciar a casa e vou vender essa casa, porque se Deus tá prometendo, eu creio que Deus tá no negócio. Então, vamos lá, vamos pra cima, vamos vender essa casa. Gente, eu coloquei a casa pra vender em menos de um mês, nós vendemos essa casa, foi tudo muito rápido, vendemos essa casa muito barata, vendemos essa casa por 70 mil reais e, sendo que, pegamos 10 parcelado. Então, nós pegamos 60 mil em mãos e 10 parcelas de mil reais. Aí que começou a nossa saga em busca da nossa casa própria, porque com 60 mil reais, nós não tínhamos condições nenhuma de financiar uma casa pra nós. Naquela época, meu esposo tinha o score dele muito baixo. É pra quem não sabe, pra você financiar uma casa, você precisa ter um score bom, né? E pra o banco liberar um financiamento pra você. E nesse momento aí, há cinco anos atrás, nós não tínhamos, não tínhamos condições nenhuma pra isso. E o Senhor ali, a todo momento, dizendo pra nós, não temas, porque eu serei contigo, eu vos abençoarei. Se eu fiz a promessa, eu sou fiel pra cumprir. E ali, gente, nesse momento que nós vendemos a casa, em uma semana, nós tínhamos que mais ou menos desocupar essa casa, porque os donos já queriam tomar posse da casa. E ali, eu e meu esposo, nós começamos a buscar por a casa, né? E apareceu várias casas pra nós. E quando a gente foi visitar uma casa, eu, pra mim, já tava certa aquela casa, mas o meu coração não se alegrava daquela casa, porque era uma casa que tinha umas escadas muito altas e não eram escadas fechadas, que nem eu tenho aqui em casa. Eram escadas abertas. E como eu tinha a Ana, a Ana ia fazer um aninho, eu tinha muito medo da Ana cair na escada. Então, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o desejo do teu coração. No meu pensamento, era aquela casa e era lá que eu ia morar. Mas o Senhor, Ele sempre prepara o melhor pra mim e pra você. E neste dia, eu recebi uma ligação, aonde a pessoa falou pra mim assim, eu tenho mais uma casa pra vocês verem. Se vocês se interessarem, vocês vêm ver a casa. E eu falei pro meu esposo, falei, vamos lá, não custa nada, a gente tá procurando, a gente tá buscando, né? Vamos lá ver a casa, né? E viemos aqui, olhamos essa casa, gente. E eu repito aqui pra vocês, tá? Eu moro em uma casa super simples. Eu moro em um bairro simples, humilde, mas é muito melhor de onde eu morava. E sem contar que aqui é meu, gente. Em cima e embaixo é meu, é tudo meu. O Senhor preparou pra mim, pro meu esposo e pra minha família. E aí, eu vim, olhei a casa e o dono da casa, na época, ele falou pra mim assim, a senhora gostou da casa? Eu falei, gostei. Ele falou, então você crê que essa casa é sua? Tem um segredo, você precisa crer. Mesmo que os seus olhos te limitem. Você precisa crer, confiar. Quando Deus faz uma promessa, ele é fiel pra cumprir. E eu disse, eu creio, essa casa será minha. Em nome de Jesus. Eu não sabia como, gente. Porque aos meus olhos, quando eu olhei a casa, eu falei assim, meu Deus, é uma mansão. Eu não tenho condições de ter essa casa aos meus olhos. Por isso que eu digo que os nossos olhos nos limitam. Mas a nossa fé alcança. A nossa fé rompe montanhas. Move as águas. E ele faz acontecer. Porque Deus, ele é fiel pra fazer nas nossas vidas. E aí, gente. Eu com 60 mil reais na mão. E na época, eu tinha um carro financiado também. Que inclusive, eu tava pagando a segunda parcela desse carro. Mas, como eu falei pra vocês, Deus, ele é fiel. E ele promete, ele cumpre. E eu entrei e falei, essa casa será minha. Essa casa será minha. E eu vim, conversei com o dono da casa. O dono da casa tinha que repartir a metade pra ex-mulher. Então, ele deu ali, né? 50 mil pra ex-mulher dele. Que ela também precisaria comprar uma casinha pra ela. E ele ficou com o carro, gente. Parcelado. Financiado. E quando eu digo pra vocês que quando Deus está no negócio. Deus está no negócio. E a gente sempre teve medo de entregar um carro financiado no nosso nome. Mas Deus foi tão misericordioso. Que em dois meses, ele resolveu vender o carro. Então, o carro foi vendido na concessionária. Quitado o carro. E nós tínhamos uma moto. A moto, na época, valia 16 mil, mais ou menos. Demos também essa moto pra ele. E passando-se os meses, fomos pagando as parcelas da casa. E ali, o Senhor preparou um carro pro meu esposo. E meu esposo entregou esse carro, né? Em valor da dívida que nós tínhamos com um dos donos da casa. E ali, a gente ficou só com a dívida com a esposa. Com a ex-esposa dele. Então, o Senhor, ele preparou todas as coisas. Então, entenda que quando o Senhor, ele fala. Eu vou fazer pra você. Ele não está dizendo que ele vai fazer pela metade. O Senhor nunca vai entregar uma bênção pela metade nas tuas mãos. O Senhor, ele sempre preparará o melhor pra você. Talvez hoje, eu estou contando esse testemunho. E lá na frente, o Senhor irá preparar um testemunho melhor pra mim contar. E pra você também contar. Hoje, eu tenho a minha casa própria. Preparada por Deus. Tem muitas coisas pra mim fazer. Tem muita reforma ainda aqui pra mim fazer nessa casa. Mas fazem cinco anos que eu moro aqui. E quem me acompanha aqui desde o começo, sabe que os meus vídeos lá no comecinho, gente, era tudo mais antigo. Meu banheiro não era reformado. O meu chão também não. Mas ainda tem bastante coisa pra mim fazer. E esse ano, eu vou fazer em nome de Jesus, né? E por que que eu estou falando tudo isso? Hoje, aqui pra vocês, nesse resumão, assim. É um resumo desse testemunho da minha casa, gente. Porque tem detalhe. Eu vou deixar aqui, ó. Passando aqui nos cards pra vocês. O vídeo que eu gravei. Logo no comecinho, gente. Dessa casa. Deus é maravilhoso. E tem testemunho lá, gente. E eu fico emocionada de vir aqui falar um pouquinho pra vocês desse testemunho dessa casa pra vocês. Porque é um presente de Deus, né? A semana passada, nós recebemos aqui uma carta que tinha saído a escritura da nossa casa, gente. Vocês têm noção? A escritura da nossa casa estão nas nossas mãos. Tá tudo aqui documentado. Eu não sei nem como agradecer a Deus por essa vitória. Porque um dia lançaram uma palavra sobre a minha vida e sobre a vida do meu esposo. Que nós nunca iríamos sair do lugar que nós morávamos. Porque nós éramos fracos, fracassados. Mas o Senhor é aquele que vê e ouve todas as coisas. E o Senhor é aquele que vem pra nos honrar. A honra... O Senhor acha que é Ele que nos honra, né? Mas a honra é dEle. A honra e a glória é de Deus. Porque é Ele quem faz, né? Quando nós nos humilhamos perante os pés do Senhor. O Senhor, Ele nos exaltará. Mas Ele nos exaltará de uma forma completa. E hoje eu tô aqui pra glorificar e exaltar o nome de Deus. E dizer que só Ele faz. Se você tem um sonho da sua casa própria. Se você tem um sonho de conquistar algo, continue lutando, buscando, perseverando, trabalhando, estudando. Porque Deus certamente Ele irá prover na sua vida. Eu não sei qual é o teu sonho hoje. Há cinco anos atrás eu sei que eu tinha o sonho de ter uma casa e de sair do lugar que eu morava. E o Senhor Ele preparou pra mim. Então creia, confia que Deus ainda tem o melhor pra fazer pra você também. Eu não sou de pregar um Deus de prosperidade. Mas eu tenho que enaltecer o nome dEle. Porque só Ele podia fazer isso por mim. E Ele fez. O Senhor Ele faz. Ele não é homem para que minta. E Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu na minha e na sua vida, Ele é fiel pra cumprir. Então, fique com esse vídeo de incentivo pra você. Continue lutando pelos teus sonhos. E deixa eu te dizer algo aqui da parte de Deus. Provoque o teu milagre. Se eu não tivesse entrado dentro do meu quarto, orado ao Senhor, certamente talvez eu poderia estar lá. Mas o Senhor Ele me fez criar estratégias e confiar que quando Ele faz uma promessa Ele é fiel pra cumprir. A minha visão me limitava, mas a promessa que Ele me fez, Ele foi fiel e Ele cumpriu até a data de hoje. Muitos se preocupavam. Porque lá onde eu morava, eu não pagava água, não pagava luz, né? Eu morava ali e não tinha... Tudo isso era de graça ali pra mim, né? E muitos se preocupavam. Falavam como que eles vão sair daqui, como que eles vão pagar água, luz, internet, entre outras coisas. Se alimentar, fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus, Ele é fiel. Se Ele te deu, Ele te dá condições pra manter. Se Ele te deu, Ele te dá condições pra você continuar te sustentando. E ainda faz muito mais, né? Hoje, pra honra e glória do Senhor Jesus, nós temos nosso carro quitado aqui na nossa garagem. E nós podemos dizer que tudo é pra honra e glória do Senhor Jesus. Todas as coisas. Ainda que eu fizesse muito mais pra Deus, eu acho que eu ainda faço pouco pra Deus. Por tudo que Ele fez e faz pra mim. Então, continue glorificando, viu? Continue glorificando na prova, na luta, nas tempestades, no vale. Continua exaltando esse Deus, porque Ele é fiel pra fazer muito mais pela tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Volte a sonhar. Creia, confia. Que o que Deus tem preparado pra você é muito melhor e maior do que você imagina. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês.